Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Nova Trupe, ao vídeo Um Recado para a Marque. Omni-Ban. Invencível. Invencível. Bora lá reagir. Acho que não. Musicã. Musicã. Sim. Musicã. 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 Hum Eu te disse, pensa, amor, que pensa E no final quem não pensou foi eu Eu não consigo continuar Já que eu não esqueci que a gente viveu o dia Não importa, velho Simplesmente ignorar Mas estaria a mente em todo o meu tesou Enquanto o seu sangue saía Quando disse aquilo pra mim Eu só pensava em fugir E assim fiz Mas eu nunca me esqueci De todos os momentos que guardo aqui dentro Mas eu nunca me esqueci Você tem que colaborar De que eu não consigo te matar Aquele embafado morreu É difícil acreditar em mim E eu ouvi o meu coração E estendi a mão Aquele homem morreu Deu adeus à destruição É difícil mas tendo o filho Há muito tempo Mas eu nunca me esqueci De todos os momentos que guardo aqui dentro Mas eu nunca me esqueci Você tem que colaborar Eu não consigo te matar Nossa, cara Nossa, cara Que demais É bem que eu queria saber O que aconteceu com ele Depois desse surto que ele deu Que ele acabou com um monte de gente Comentário Que ele Ele não conseguiu finalizar Com o Mark, né Claro, filho dele E aí ele fugiu Sim E foi só isso que tinham falado Que ele fugiu Mas ele fugiu por várias galáxias, né Que parece É, então Só que você viu que ficou preto e branco Sim Eu acho que ele, ó Ele foi de base Você viu ele chegando muito perto Como se fosse de algum Alguma coisa ali Ah, tipo Parece um planeta Mas talvez não fosse um planeta, entendeu É, que poderia ser Talvez fosse um buraco negro Uma coisa queima Uma estrela, né Uma estrela também Tipo sol, né O sol é uma estrela É porque fica preto e branco Pra mim é isso aqui, ó É E ele encontra o filho dele depois Então, mas talvez não Parece que ele Parece que ele encontra o filho dele Mas acho que talvez seja só porque ele Ele foi de bairro Tipo, ó Entendeu Partiu Caraca Eu acredito que ele voltaria Tu viu ele cheio de barba ali Não sei o que Ele veio encontrar o filho e ia abraçar Sim O filho provavelmente estava boladão Tipo Não boladão Mas assim Imagina Ele apanhou do pai E aí o pai vai voltar Ele vai abraçar tranquilo Eu acho que foi uma ilusão Ah, tá Um sonho dele, né Tipo Ah, eu vou Com Deus agora E aí ele imaginou um momento De Uhum Ele se reencontrando bem Ou seja De fato Ele é uma pessoa muito Bosta Assim Não é uma pessoa Porque ele é de outro planeta, né Eles tinham o objetivo deles lá Tipo, não é que ele era ruim Rui, ruim Né Era o objetivo lá do planeta dele Só que, sei lá Eu fiquei muito na dúvida disso Antes De Tanto é que a gente viu aquela música Você é pai Não sei o que, não sei o que lá Eu ainda vou ter você Isso É que eu Gente, será que ele não sensibilizou nem um pouquinho Com o fato dele ter sido o filho? Sim Tanto é que ele não Não conseguiu Não deu coisa É porque ele é aquele personagem ambígui 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 Ambíguo Cinzento, como dizem e tal Faz merda Porque ele matou os heróis todos Entendeu? Acabou com todo mundo, né Fingindo que nada Mas aí você no final São todos inferiores Ainda fica tipo Putz Dá uma dorzinha Sim, sim Porque ele gosta Tipo, ele ama Ele gosta não Porque ele ama o filho, sabe Aí dá um pouquinho de Putz É bizarro Mas tudo bem morrer É aquele personagem Tudo bem morrer É merda Coitado do filho A gente vai sentir pena do filho e tal Tem esse momento Mas tudo bem se morrer também É, acontece Mas dá aquela coisa Sabe o que eu pensei Quando ele foi embora do planeta A primeira coisa que eu pensei Cara, tá aí Tipo, um vilão e um herói Que realmente não podem se Sabe Não acabar com o outro De verdade Porque, por exemplo O Batman e o Coringa Tem uma parte que o Coringa fala Ah, eu não quero acabar com o outro Com você Porque eu preciso de você Tipo, um precisa do outro Pra existir Pra existir Muito triste E aí acaba assim Mas é interessante ver Tipo, cara Ele ficando barbudo Atravessando galáxias E galáxias Ele ficou um bom tempo Um bom tempo, né Vagando aí Assim Sem rumo Sem direção, né Só voando É, não sei Se ele realmente encontrou o filho Não Porque eu acho que ele ficou Perdido nas galáxias É, aquele momento Que a pessoa tem uma crise E ela precisa vagar Sem rumo Sem direção Pra esfriar a mente Acho que sim E tudo mais, né Ah, complicado, né Bem bad Bem bosta Triste Enfim, gente Esse foi o react de hoje A gente espera que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E compartilha pra ajudar Valeu Bye Caraca Sozinha